Esse lugar magnífico você já conhece bem, né? Eu estou falando do maior shopping de flores de cravinhos em região, a Pronta Flora Garden Center, que é Garden Brasil. São mais de 20 mil metros quadrados de área onde você encontra as mais lindas plantas e flores. E tem novidades na Garden Brasil. Móveis rústicos como adega de chão, mesas, cadeiras, banquetas, armários, paneleiros, cristaleiras, aparadores e muito mais. Aqui na Garden Brasil tem uma lanchonete com várias delícias. Uma ótima pedida é o pastel feito na hora e um caldo de cana bem gelado. Venha passar bons momentos em meio à natureza aqui na Garden Brasil Cravinhos, que fica na saída do quilômetro 294 da Anguera, sentido Cravinhos, na marginal direita.